Oi e fala aí rapaziada como é que vocês estão tudo beleza é ela tá um tempinho aí sem vídeo né tá um pouquinho um desanimado um presente compõe aí será que fica massa essa foto aí vamos fazer aqui ó tá baseada é voltando aqui tá um pouquinho desanimado com o canal desanimado de tudo cabelo está instalando é WhatsApp está aí tudo forma que você vai me apresentar um defeito né ainda tá com defeito que é o seguinte rapaziada meu telefone foi bloqueado pela Anatel é acho que assim que fala é foi bloquear tá com rescrição no e-mail aí eu tava correndo atrás de levar para a gente tava assistindo assistência não fazia ligação meu telefone aí eu pensei que era um defeito aí eu rapaz tá lá tentando conseguir desbloquear meu celular enquanto isso tô gravando vídeo aqui aí ficou um tempinho sem vídeo né tava tentando resolver isso aí com meu telefone e como postei lá na comunidade né rapaziada foi uma conversa aí o pessoal saiu dizendo aí eu tenho até os meus amigos né rapaziada meus amigos todo como todo mundo tem meus amigos e eu não vou saber quem às vezes a gente sabe sim tem vezes que a gente não sabe né é qual é os amigos que anda no caminho errado né da vida aí a gente acaba eu tô mandando com ele e como diz manhã e mistura com um pouco falero falero come né é isso aí mas aí acabou saindo aí a conversa dizendo que eu tava usando droga também mas eu tenho minha pena consciência graças a deus que eu nunca usei aqui eu não preciso daquilo é usar nenhum tipo de substância química né vocês tem uma ideia rapaziada nem bebida ao conta é eu bebo quem é que é meu amigo sabe de verdade aí que a minha família sabe que eu não é difícil estar bebendo bebida ao contra é realmente é mesmo você vai me ver eu bebendo algum tipo de bebida ao contra ainda mais usar droga né rapaziada coisa que eu não usa mesmo uma cerveja mesmo gosto de bebida ao contra não gosto mesmo e a menina me falou isso aí né acabei me é me desmotivando um pouquinho da vida fica um pouquinho desanimado a gente fica triste né rapaziada que é uma coisa que a gente não faz e não fez né e acaba saindo nome da gente aí eu fiquei a cabeça da hora que a gente vai um milhão né rapaziada um milhão é e acabam te desanimando de tudo na vida mas graças a deus tô voltando aí é você comentaram lá me deram mandaram dar uma volta por cima é lá no estragão também rapaziada aqui me segue me deram uma força lá e e bola para frente né rapaziada deixa a falar quem fale é deixa o povo falar o povo sempre vai falar da gente né isso é normal e toda uma puxadinha hoje aqui a tarde né é umas duas horas por aí não puxadinha com o louco é nosso magnata tá na muda provavelmente amanhã se o tempo tiver assim ele já acabou finalizando a muda a gente vai dar uma uma puxada com uma força magnata que é o louco é só puxadinha mesmo para deixar os passarinhos só não prega um desejar um tempinho aí daqui a pouco botei nada em movimento lá na frente né e deixei lá no meio da galera abrir uns cantos na área o tempo tá frio é agora não é difícil né gente achar um passarinho aberto cantando aí isso aí só no verão mesmo não é com a reprodução mas toda uma puxadinha com ele rapaziada é deixe um like se eu vou no canal de qualificação me dá uma força aí lá no instem o whatsapp aqui eu acabei de instalar para instalar de novo a ser outro processo né que eu tenho que esperar meu celular ser desbloqueado primeiro para poder usar no whatsapp é o whatsapp que eu uso aí para o canal e enquanto isso só lá no insta para mim ninguém na descrição ouvir isso é isso rapaziada não ouvir de um muito dinâmico né um dia que a passarinho cantando nada só se agradecendo algumas coisas mesmo e rapaziada valeu falou obrigado a todos rapaziada que são inscritos no meu canal que me apoia meu trabalho né é gosto de mim tem um segundo tem o seu vídeo segundo canal aí rapaziada que eu tô postando um vídeo tô querendo postar logo aqui na na roça mesmo né é vocês apoiar se inscreve lá no canal link tá aí na descrição do mês para ganho do segundo canal tão ajuda nada uma força vai rapaziada fui e aí e aí Obrigado.